Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao Coliseu de Lisboa. Hoje a Rádio Portugal somos nós. Veio até aqui. Uma grande noite é o concerto do Zé Neto e Cristiano em Portugal. Nós vamos estar aqui a apoiá-los. Vamos estar com eles. Dentro de instantes vamos estar com o Zé Neto e Cristiano. Portanto, não saiam de aí. Vamos estar à conversa com eles já daqui a pouco. Até já. Tchau. 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 Tchau.